Últimos ajustes, malas prontas, é hora de seguir viagem. Ela publicitária, ele engenheiro agrônomo, um jovem casal que deu um tempo na vida profissional para fugir da rotina e realizar um sonho, conhecer o mundo, vejam só, de bicicleta. No Brasil, eles partiram de Recife, passaram por Alagoas, Sergipe, Bahia e agora estão no Espírito Santo. Daqui, eles seguem para o Rio de Janeiro. Quanto tempo de viagem daqui até o Rio? A gente está planejando uma semana, cinco dias, mais ou menos, esse tempo. Nesse trajeto, a gente pretende fazer bem acelerado, bem rápido. Depois, lá no Rio de Janeiro, dá uma paradinha para aproveitar um pouco também, que não é só pedalar, né? E na hora da partida, cada detalhe é verificado. Normalmente, a gente carrega as ferramentas e as comidas, porque tem tudo para a gente cozinhar. Fogareiro, panelas, talheres, garfos, tudo. Atrás, nos alforços de trás, a gente carrega as roupas e livros e peças de reposição também. E nas malas de cima, no azul e no vermelho, a gente carrega barraca, saco de dormir, lençol. A gente tem mochilas também, porque às vezes a gente gosta de fazer trilhas, parar um pouco a bike, conhecer a pé, alguns lugares também. Renata e Camilo já estão há um ano e um mês na estrada. Já foram 15 mil quilômetros pedalados. Eles saíram de Paris, na França, e já passaram por 19 países, sendo 14 europeus e 5 no sudeste asiático. Mas entre tantos, dois, por enquanto, ficaram na memória com as melhores recordações da aventura que estão vivendo. A costa da Croácia, ela é linda, assim, é muito gostoso de pedalar lá, o povo é legal e visualmente ela é maravilhosa. Tem lugares belíssimos, assim, de visitar. E a gente gostou muito da Tailândia também, o povo é muito carinhoso, muito, tipo, sempre afim de ajudar as pessoas, né? A Renata e o Camilo ainda acrescentaram que o mais gratificante dessas viagens que eles fazem é passar por cada lugarzinho e ser bem recebido. Aqui no Espírito Santo não está sendo diferente, é que o Antônio e a Vânia abriram as portas de casa para que o casal levasse do nosso estado uma boa recordação. Conforme a gente vai chegando nos lugares, a gente já vai, tipo, fazendo contato com os amigos, através, né, das redes sociais. Já, ó, pessoal, tem alguém que pode ajudar, ou através de sites também que trabalham com esse tipo de receber, né, e hospedar outras pessoas. E aí sempre conseguimos os lugares e as pessoas nos recebem muito bem. O seu Antônio, que também adora pedalar, está comprovando que sim, um sonho é possível ser realizado. Inclusive, este era o dele, viajar em duas rodas. Um sonho que na adolescência eu tive e não pude realizar. E conto com eles aí para que levem alguma coisa do nosso estado lá para o sul. Sempre tenta conversar com o pessoal, obter informações e principalmente o dia a dia, a cultura das pessoas. Tentar, de uma forma também pequena, entrar nessa vida delas, morar com elas, comer o que elas comem, fazer o que elas fazem. Isso talvez seja a parte mais enriquecedora da nossa viagem. Bom, é hora de pegar a estrada, mapa nas mãos. Renata e Camilo passarão pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e, por fim, Santa Catarina, cidade natal. Essa viagem acaba em Florianópolis, Santa Catarina, no primeiro quinzeno de setembro, a nossa intenção. Mas depois a gente tem a intenção de dar a volta ao mundo, escrever um belo projeto, conseguir patrocínios e fazer essa volta ao mundo aí. A gente tem a intenção de dar a volta ao mundo aí.